E aí, você vai lutar com o José Aldo? Caramba, surgiu assim... Surgiu nada, tu que desafiou... Não, só explicar. Surgiu ali porque estavam vários lutadores do UFC, vários ex-campeões mundiais do UFC. Vários campeões, ex não. Campeão é sempre campeão. Sempre campeão. E um deles ali era Wanderlei Silva. O Wanderlei Silva é quase o meu tamanho, ele deve ter uns 5 ou 6 centímetros maior que eu. Ele, apesar de que é grande e tudo, mas... E aí, o cara falou, pô, velho, poderia ir, viu? E aí, eu pensei em fazer um desafio para ele, porque esse entretenimento é bom, velho. Gera uma grana boa, gera também uma divulgação boa no meu esporte. E aí, na hora, no vestiário, a gente aquecendo para a luta. Aí, meu filho falou, meu pai, desafio o José Aldo, pô, do seu peso. O cara está aí, nativo, trocando um soco aí com 36 anos. Vamos nessa. Beleza. Aí, quando chegar na entrevista, está tendo muita luta, assim, nos Estados Unidos, o UFC lutando com o tubo, é aquela coisa, como tem lutador de boxe. Só queria fazer um desafio para o José Aldo. José Aldo, se prepare aí que o campeão chegou, o campeão está bom. Eu vi lá, meu nome é pronto, estava lá no Instagram. Pode vir com o meu nome. Aí, ele me chamou para o... Ele chegou a encontrar... Para o kickbox. É. Só que eu chamei primeiro. Para o boxe. Cabe ele aceitar ou não. Sim. Entendeu? Aí, o Instagram do Premier Combat botou que o José Aldo só aceitaria se fosse no... No kickbox. No kickbox. Entendi. Aí, eu fiz lá meu comentário. Quem chamou primeiro foi eu. Tá certo? Se ele quiser vir para mim, para a minha, o convite foi feito. A fila está grande. É verdade? É, ele quer... Então, quer dizer que ele está com um pouco de medo, né? O primeiro chute que eu tomar na perna acabou a minha vida. Pois é. É. Não, exatamente. Eu não sei chutar. É, você nunca chutou. Pronto. E ele sabe bater. Não, demais. Porque se ele não soubesse bater... Se ele não soubesse... Eu nunca ia desafiar um cara que não sabe bater para treinar. Mas ele sabe bater. Ele sabe boxe. Quantas lutas ele já ganhou na mão? Sim, é. Nossa, que ele está com medo de você. Não, mas a luta vocês dois ia ser sinistro. Quanta luta eu já chutei? Quando você vê se... Nunca chutei. Sim, sim. Nunca dei cotovelado em ninguém. Nunca dei soco rodado em ninguém. Sim. E o esporte dele vale. Tudo isso. É. É outro tipo de jogo, né? Não. Se vir para mim, eu tenho a certeza que eu vou arrebentar. Treinar para caramba. Entendeu? Eu não duvido não, viu? Não. Quando tem foco, sai da frente. Essa luta vai ser mais equilibrada. Essa aí. Essa aí vai ser sinistra. Mas a mão faz o efeito. O que faz uma luta desequilibrar, mesmo assim, não equilibrada, é o peso que você tem na mão. A luta pode ser assim... A nível técnico, aquela coisa toda. Mas se o cara tiver uma mão diferenciada, faz toda a diferença em qualquer luta. Qualquer luta. Qual que é o segredo? Por que que tu tem uma mão? É genética. É genética. Eu já vi várias pessoas fazerem musculação, apoio, barra, treinar, aquela coisa. Não. É genética pura. Genética pura e... Punheta. Genética. Imagina, pô, esse é o público que é jovem pra cá vai querer bater todo dia. Vai, vai, chega, vai ficar igual o Popó, né? O público de vocês. E eu contei pra vocês, cara, que o ano passado, quando eu estive aqui, e eu não sabia o que era podcast, eu não entendi ainda o que era isso. A galera de Popózinho, tio, o senhor vai lá no flow, os caras são foda, manda um abraço. Pô, quantas pessoas aqui vocês mandaram? Ei, não sei quem, um abraço pra não sei quem, um abraço pra vocês mandaram aqui um bocado, cara, pra galera que a galera não sabia quem era, e a galera toda conhece vocês, esse público de 3 a 17 anos, vocês arrebentam.